E aí gente, tranquilo? É o seguinte, estou aqui pra trazer pra vocês o episódio final de Hardzombs Então se você gosta de Hardzombs e acompanhou até aqui, deixa o seu like, inscreva no canal, ativa o sininho Que isso é muito importante, tá bom? Passa o canal de todos os participantes do Coruja e do Alexei Que eles estão gravando também, que é muito importante vocês assistirem a visão deles também, tá bom? No último episódio, pra quem não viu, eu fui cercado e fui roubado, né? E aí acabou dando merda e tipo assim, eu só dei dois itens pra ele, mas tá tudo tranquilo, tudo tranquilo por enquanto Eu ainda tô com os itens e dá pra gente sobreviver aqui nesse final de Hardzombs, tá bom? Kik, meu querido, você tá pronto pra esse final? Meu queridão, agora eu tô preparado, o Alexei tinha me cercado junto com a dupla dele, só que eu consegui escapar, entendeu? Ó, então, antes de eu subir aqui em cima, a gente deu uma luteada porque caiu alguns drops aqui pra gente Porque meio que a gente pegou uns drops que tinha dropado com aquele nosso de 5 minutos E aí a gente conseguiu pegar bastante coisa aqui pra gente Porque a gente vai precisar de bastante coisa pra gente sobreviver nesse nosso aqui, né? Eu tô com um colete que ele me dá o máximo de mil hits pra mim não levar tanto dano Então, tá de boa, e você aqui? Você tá com o colete aí? O meu eu tô, só que é de 500 Eu tenho esse aqui também, pode servir pra você, não serve não? Deixa eu ver Ó, eu também consegui isso aqui, galera, ó, visão noturna Só que não vai dar muito certo não Ô Johnny, eu acho que como agora a gente tá no centro, nossa última estratégia não foi muito boa de tá lá embaixo Agora a gente devia ficar aqui em cima Aqui em cima, sim, exatamente, porque a gente pode ficar de sniper bem de boa com o perandinho, meu irmão Porque, aí ó, vai cair mais um drop, ó, então a gente já tá de boa Só que é o... Nossa, pensei que tinha alguém ali, velho Ô Johnny, eu tô muito tenso, velho, né? Tem que ficar esperto pra não ser cercado de novo, mano Sim, mano Porque, mas se ferrou bastante, mano Ó, por enquanto eu não consigo ver ninguém, ninguém, por enquanto Tá tudo tranquilo, até demais Você quer dar um tiro pra chamar atenção? O que você quer? Não, por enquanto não, por enquanto não, senão eu vou gastar munição à toa Você acha que dá pra gente vir pra cá, ó? Pra onde? Aqui me parece mais... dá pra andar mais, olha aqui Aqui atrás, ó, vem aqui atrás Calma aí, calma aí, eu tô dando uma olhada aqui nessa rua Porque o pessoal pode passar aqui, entendeu? Então é melhor ficar de olho Olha se minha mira tá boa, eu vou testar minha mira aqui, calma aí Um, dois, três e... O que? Que para de atirar, mano? Não atira, mano Não, só pra ver se tá boa, mas tá boa Fica tranquilo, fica tranquilo, não atira, velho, não atira Calma, nossa, essa névoa tá ferrando, velho Então, isso que é horrível Pra sniper daqui vai atrapalhar demais Vai, mano, vai muito, mano Por enquanto nada Eu não tô afim de descer, não, mano Eu vi o que você não tô afim de descer Nem eu, mano, eu acho que aqui tá muito bem Tá muito bem por enquanto Vamos ficar aqui, acho que aqui é um dos melhores lugares pra gente ficar Ô, Kiki, deixa eu te perguntar Você conseguiu pegar o paraquedas que eu te falei? Sim, 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 eu consegui pegar Beleza, beleza Agora dá pra gente fugir Beleza, segura esse paraquedas Qualquer coisa a gente pula daqui e vai pra outro lugar, tá bom? Tranquilo Ok, deixa eu dar uma olhada Por enquanto eu não tô vendo ninguém, Kiki Essa névoa também tá atrapalhando pra caramba, velho Nossa, é horrível isso aqui, pelo amor de Deus Sim, mano, você é horrível, horrível Tá, vamos Vamos aqui pra trás, Junior Eu acho mais da hora aqui, ó, que dá pra andar mais, ó O lugar aqui é mais grande Tá, mas aí a gente não vai ter a visão da pista principal, né, besta? É, a pista principal é essa daqui Mas eu acho que eles não devem estar agora pra cá Ah, Kiki, eu acho que eles vão passar aqui a qualquer momento, mano Calma aí que a gente já vai pra essa parte de trás Vamos dar uma olhada aqui por enquanto Porque... Nossa, eu tive um susto, eu pensei que era alguém aqui, mano Eu também escutei um barulho a mais aqui, hein Tu escutou? Cuidado, Kiki, que você não fica em pé aí, que nem doido, não Que você vai acabar levando um tirão Nossa A gente consegue subir pela água aqui também, ó Não dá pra ver nada ali Nada ali também Mano, eu não consigo deixar ninguém Basicamente Agora que... Mano, agora eu tô muito tenso Tô muito nervoso por causa, tipo, de vir alguém em costa, mano Fica olhando costa, assim Fica olhando costa, então Fica olhando costa É, então, eu tenho muito medo disso Ah... Nada aqui Nada ali também Mano O pessoal, realmente, Kiki Não vai vir aqui pela rua principal E se vir, vai ser na hora que a gente sair, mano Porque a gente tá aqui já faz um tempo Ó, a gente vai ficar até escuro já Não, eles devem estar fazendo a mesma estratégia que a gente Será que eles estão em cima de prédio também? Eu acho melhor a gente ir pelas árvores Tem uma floresta aqui atrás E a gente ir por lá, mano Andar em prédio em prédio Meio que dá uma de tardzão, vamos dizer assim Pode ser, pode ser Kiki, eu tô em estratégia, vem comigo Vamos, vamos lá Pega o paraqués Pega o paraqués Ah, a névoa tá saindo A névoa saiu Saiu a névoa A névoa saiu Agora se esconde Se esconde, se esconde Que agora todo mundo consegue ver a gente Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Relaxa Vem em cima dos prédios Vê se você acha alguém em cima dos prédios Fica olhando Calma Tá, ninguém É muito prédio, é muito prédio pra olhar Mas você tem que prestar atenção, né, Kiki Tá, nada Tá, vem, me segue, me segue, me segue, me segue Ai, Johnny, vai descer mesmo Vou, 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 me segue Cuidado pra você não cair Cuidado Vem, vem, vem Pega o paraquedas, pega o paraquedas Eu tenho estratégia, eu tenho estratégia Vem comigo Ó, aqui dá pra andar mais Aqui, dá pra andar mais Relaxa aqui, ó Vem, vem, vem comigo Relaxa, relaxa, Kiki Vem comigo Beleza então, beleza Vamos Chega a arma Ok Eu vou ficar com a M Vem, 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 vem Nossa, eu já tô com o fuzil na mão Agacha Vamos agachado Vamos agachado, Kiki Ai, meu Deus do céu Não levanta, a gente tá bem camuflado aqui Olha as costas Olha as costas, olha as costas Por enquanto tá limpo Limpo aí Limpo Cadê o seu? Eu me perdi do seu Tô pra trás Vem, vem, vem Kiki, cadê você? Tô aqui na frente Tô aqui na frente Aonde? Atrás aqui, ó De pé Ah, beleza, galera Vem, 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 vem Vem, vem Ok, pra casa aqui, ó Essa casa, essa casa é o meu objetivo Relaxa Shift, shift Tá fazendo muito barulho Levanta, levanta Kiki Calma Vou ficar de sniper na mão Qualquer coisa eu dou um tiro Calma Nada por aqui Nada Tá, mano, tá muito tranquilo Pro meu gosto Ninguém atirou Ninguém fez nada Ai, cuidado, Johnny Tá muito suspeito Ó, a porta tá aberta de trás A porta de trás tá aberta Pegar, pegar Tranquilo Ai, meu Deus Nada, nada aqui Kiki, levanta aqui Que assim você vai ficar lento, mano Eu tô levantado Por isso eu tô deitado? Pra mim você tá deitado E agora? Eu levantei, ó Vem, vem, vem Kiki, vem Levantei aqui agora Levantou, levantou, levantou Levantou Shift, shift, shift Tá fazendo muito barulho Calma Vamos pra cá Olha Se você acha Nick Por enquanto nada Tá tranquilo O povo deve tá pra aquele lugar Lá onde a gente se separou Vem, 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 vem Aqui, Kiki Aqui é o melhor lugar pra gente ficar, mano Olha Tem uma visão boa? Tem Tem a visão dessa rua toda aqui Deixa eu aumentar meus chunks Calma Sétikins Vídeo Sétikins Vou colocar aqui Sétikins 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 Ok Kiki, sai daí Olha, Kiki Você tá tudo aberto aí, mano Tem como olhar pra cá também, ó Tem umas casas que meio que Estranha Nossa, a mira tá bugadona, véi O bom é que a névoa já saiu Nossa, pra mim mirar nisso aqui vai ser difícil Não dá de eu ter achado uma mira Eu achei uma mira, só que tá ruim, véi Ela é muito perto Tá ninguém por enquanto, véi Vamos dar uma mandada A gente precisa de kill também Ganhar com uma kill é feio também, né Pelo amor de Deus É, mas a gente sair aqui é um tiro na certa, né É, então Acho que se a gente fosse pela floresta Opa, rachou Vamos continuar pelas beiradas aqui do mapa Como a gente tava indo Você tem certeza? Eu achei uma boa pela floresta Ninguém vai ver a gente Beleza, vamos Deixa eu fazer o seguinte aqui, o negócio Ui, quebrei a perna Nossa Ai, Johnny Nossa, quebrei muita perna Calma Morfina Beleza Relaxa, tá tranquilo, tá tranquilo Vem pra cá, vem pra cá Calma Eu vou botar aqui o balde e a água Tô, tenho É isso Vem Ai, meu Deus Mano, aquele cavalo toda hora me assusta, véi É, então Ele fica pulando Vai, vem pelo canto aqui Vem, vem, vem Mano, se a gente tiver a mesma estratégia que a gente A gente tá muito ferrado Vai bater de frente Vai bater de cara Ai, Johnny Nada por enquanto Eita, ferrou Essas casas aqui muito estranhas, véi Entrei, entrei, entrei Muito baixinho, parece que vai ter alguém Calma Entrei, entrei Nada, nada aqui, nada aqui Tem alguma coisa aí? Nada, nada Beleza, beleza, beleza Vamos pra cima aqui Vamos pra cima Provavelmente eles estão aqui em algum lugar Tô olhando, tô olhando Nossa, Johnny, você já tá aí embaixo? Sim, mano Vem Tu tá muito lento Não é que eu tô tomando cuidado, né Onde eu piso Relaxa, não tem mina, não Tranquilo Mano, nada Tá muito quieto, véi Nenhum sinal deles, véi Ó, a gente tá chegando mais pra cidade, ó Nenhum sinal Vamos subir nessa casa aqui Departamento? Aqui é o departamento? Não Não Segundo andar A gente pega uma parte que tem a visão da área Essa parte aqui? Não, essa parte eu não tenho tanta visão Meu Deus, meu Deus Será que alguém já morreu? Nada Por enquanto apareceu nada no chat Meu Deus O que a gente vai fazer, Kiki? É muito É muito grande os prédios Pode estar em qualquer lugar Mano, não tô vendo Nada Nada, Kiki Ô Johnny, eu tô pensando sinceramente A gente pode ir pra cima, mano Mas a gente tá fazendo isso aqui cuidadosamente, véi É, então, eu acho que a gente devia meio que pelo meio mesmo Por que a gente vai morrer com um tiro? Com um tiro a gente não morre Ah, não sei, mano Mas uma rajada é certeza, mano É, mas eles não são tão bons de mira assim pra dar uma rajada certinha Mas pra mim você tá deitado Sério? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Dá pra gente ficar nesse prédio Olha aqui Ele tá no meio Ele tá no meio Ah, perfeito Perfeito, né Eu vejo Olha aqui, dá pra Não, não é Vou ter que fazer uma coisa Vou ter que fazer uma coisa Calma aí, galera Coloca isso aqui Vem pra cá de onde? Nossa, esse aqui vai ajudar muito Vai ajudar muito Visão noturna? Aham Nice Coloquei visão noturna Coloquei visão noturna Cadê o pessoal, mano? Meu Deus Teu tão da arca aqui, ó Teu tão da arca aqui em cima Tô indo, tô indo, Kiki Meu Deus Os caras não vão aparecer não, velho Tô, tô, tô Tô aqui de boa, tô de boa Tô escutando muito passo Você quer abrir a mochila? Não Foi aqui Tô escutando Ai Alexei O Alexei foi Meu Deus Que susto, mano Falei pra você Falei, falei, Johnny Falei que tinha Cadê o seu? 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 Calma, calma, calma Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho, Kiki Cadê o seu? Tá embaixo? No primeiro andar? Cadê o seu? Kiki, é você que tá levando dano? Dano Ah, morri, velho Meu Deus Caraca, eu morri lá em cima Morri lá em cima Caraca, galera Não foi dessa vez O Big me pegou de costas E acabei morrendo Mas, Kiki, vai lá Meu querido Honra Nosso time Galera, se vocês querem Continuar assistindo Vai lá no caldo coruja Que ele foi o único a sobreviver Então é isso Eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui